E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora saber o que está acontecendo com a Rockstar, ou melhor, com GTA, porque você não está conseguindo entrar, ou muita gente não está conseguindo entrar no GTA Online hoje, dia 1º de junho? Bora lá então pessoal! Exatamente! É lógico que esse problema não está acontecendo para todo mundo, ok pessoal? Mas muita gente hoje está tendo uma certa dificuldade para entrar no GTA Online, está aparecendo mensagem que os seus dados não foram salvos no servidor, está aparecendo que os servidores da Rockstar estão fora do ar para você voltar mais tarde, e até mesmo algumas pessoas estão jogando, caem da sala e de repente não conseguem entrar na sala. Pois bem, isso está acontecendo no dia de hoje e é por um motivo que eu vou mostrar e explicar para vocês. Entretanto, eu vou deixar para todo mundo aí, na descrição desse vídeo, um outro vídeo que tem vários motivos relacionados às pessoas que não conseguem jogar GTA Online, tem gente que não consegue jogar há mais de meses. Então, vai assistir o outro vídeo também, porque pode ser que o seu motivo seja um outro motivo e a solução está no outro vídeo, fechou? Então vamos lá, quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Então, eu lembro sempre, só que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. Pessoal, é o seguinte, a Rockstar está mexendo nos dados do jogo hoje para a inclusão de novo conteúdo, olha que demais. Então, para, 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 não é motivo para você entrar em pânico se você receber uma mensagem que seus dados não foram salvos e você não conseguiu entrar no jogo hoje, ok? Pelo menos por esse motivo, porque muita gente pensa quando os dados não foram salvos ou faz diversas tentativas para entrar no jogo, acabam pensando que estão banidos, mas não foram, não é o caso de hoje. A Rockstar, por enquanto, não está banindo e nem apagando o personagem das pessoas referente a esse alerta de hoje, fechou? Eu vou mostrar aí na tela para vocês aonde está o ponto que é a Rockstar, o horário até que ela começou a mexer nos dados do jogo e parece que ela continua mexendo. Então, pode ser que a qualquer momento você venha receber essa mensagem aí. Eu vou mostrar para vocês aí na tela, reparem a data, dia 1º de junho de 2021, a Rockstar mexeu, já fez a inclusão de conteúdo, isso não quer dizer que ela não esteja fazendo nesse momento, ela pode estar continuando a fazer, incluindo dados. Vamos dar uma olhadinha, apesar que esses dados aqui são secretos, não tem uma nota informando sobre o que é, mas dá para a gente ver o conteúdo. Quando a Rockstar mexe no QA Beta 3, olha o horário aqui, é justamente para a inclusão de novos conteúdos no jogo. Pode ser DLC, pode ser novas missões, novos serviços, alterações de cenário, inclusão de armas, é inclusão de conteúdos. Tem até um arquivo aqui muito estranho, parece que é o Hunter, Alpha, Alpha resolve o nome do arquivo. Será que é um arquivo para mim? Não, estou brincando, pessoal. Mas enfim, vamos ver o outro arquivo. Dá para perceber aqui que não tem informação nenhuma, porque é sigiloso, o arquivo é sigiloso, mas ela já incluiu, olha aqui, já incluiu dados no jogo hoje. Então é por esse motivo que muita gente não estava conseguindo entrar ou não conseguiu entrar no momento. Vocês podem reparar aqui, DLC, 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 que são dados baixados, ela baixou esses arquivos aqui no jogo. Tem vários, tem um aqui, olha o nome do arquivo, update. DLC update, imaginou? Um pouco... Nossa, olha quantos gigas aqui. Top, né pessoal? Será que vai chegar DLC nova na quinta-feira? Lembrando que quinta-feira, agora, tem live aqui no canal a partir das 4 e meia da manhã. Por mais que a Rockstar fez a inclusão de DLC no jogo, pessoal, na quinta-feira, não deve ser uma DLC. O que é uma DLC? Onde você tem que baixar um arquivo para poder fazer a atualização. Assim como na semana passada, nós não precisamos baixar um arquivo. Vejam aqui, olha, notas extras, não tem informação do que seja, porque está no sigilo. Ainda não foi revelado do que são esses arquivos que ela incluiu no jogo. O fato é que é arquivo novo, isso é muito bom. Tem novidade no jogo? Sim, para estartar a qualquer momento. Quinta-feira, agora, vai ter, sim, uma live aqui no canal por 10, 4 e meia da manhã e tem uma atualização nova. Nós já sabemos que vai ter, pelo menos, a inclusão de mapas novos no modo adversário rabo quente. Mas, além disso, deve ter outras novidades. Até porque a Rockstar disse que faria três atualizações boas, vamos dizer assim, três semanas consecutivas. A primeira, na semana passada, ela já incluiu as corridas acrobáticas novas. Agora, já tem o modo adversário novo. E na outra semana deve ter mais uma novidade, que serão as sobrevivências. E depois, tem cheirinho de DLC. Então, calma. Fique tranquilo, pelo menos, hoje, se você não conseguiu entrar no jogo, o motivo é que o seu personagem não está sendo apagado. Não está, tá? Ou você não foi banido, fique tranquilo. E sim, o motivo é porque a Rockstar está mexendo nos dados do jogo hoje. Já mexeu há nove horas atrás e parece que continua mexendo e vai mexer ainda mais. Isso é muito bom. Beleza, pessoal? Quero te convidar também para fazer parte da nossa comunidade, nossa nova comunidade para todas as plataformas, que é o nosso Discord. Link do Discord está na descrição do vídeo. Entre no nosso Discord para entrar em algum comando nosso. Tem lá a aba Comandos, verifica as instruções para você entrar em algum comando. Tem sala de troca de carros. Até sala de memes tem, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique ligado no canal para mais novidades. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. E o quê? Like no vídeo, hein? Tchau! 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 Tchau!